M-E-T-S-S Te controla e vem cuckoo mano Xereca Vou Toma a Tada da la Fila Para comer essas putonas Eu vou Toma a Tada da la Fila Para comer essas putona Toma Xereca toma 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 Xereca Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaio, isto na onda do gangue Tipo Hollywood Se controla F, deve pôr cima na xerega Se controla F, deve pôr cima na xerega Vou tomar tadalafila pra comer essas putona Toma xerega, toma